Olá, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Na planta de uma cidade, um parque e um museu tem áreas iguais a 5 cm² e 3 cm², respectivamente. A área total ocupada pelos dois equipamentos é, na verdade, de 24 mil metros quadrados. Nessas condições, o parque tem a mais que o museu em metros quadrados, aí você tem os itens. Vamos partir para uma resolução, mas antes vamos combinar o seguinte. Se este vídeo te ajudar, deixe um like e um comentário após assistir, ok? Muito bem, do anunciado, podemos concluir que o parque, na planta da cidade, que nada mais é que um desenho muito bem feito, normalmente feito por um arquiteto. Bom, o parque, na planta da cidade, tem área de 5 cm² e o museu tem área de 3 cm². É claro que, na realidade, as áreas ocupadas por esses lugares devem ser muito maiores que isso. Na planta, a gente tem apenas uma representação, um desenho. Ok, o que nós sabemos até agora? Sabemos que, na planta, a área do parque é de 5 cm². Sabemos que, na planta, a área do museu é de 3 cm². Sabemos também que, na realidade, a área ocupada pelos dois, o parque e o museu juntos, é de 24.000 m². O que queremos calcular? Você vai dizer, Professor, queremos saber quantos metros quadrados o parque tem a mais que o museu. Ok, certo. Se quiséssemos calcular isso em cm² na planta, qual seria a resposta? Aí ficaria fácil, professor. Na planta, o parque tem 5 cm² de área. Na planta, o museu tem 3 cm² de área. Então, na planta, o parque tem 2 cm² a mais de área que o museu, pois 5 menos 3 é igual a 2. Muito bem. Quantos cm² na planta, o parque e o museu têm juntos? Ah, professor, essa aí também é fácil. O parque tem 5 cm² de área. E o museu tem 3 cm² de área na planta. Então, juntos, na planta, eles têm 8 cm² de área. Hum, é verdade. Isso significa que os 8 cm² que eles ocupam juntos na planta correspondem a 24 mil metros quadrados na realidade. Isso faz sentido para você? Deixa eu ver. Sim, professor. No desenho, juntos, eles têm uma área de 8 cm². Na realidade, juntos, eles têm uma área de 24 mil metros quadrados. Então, os 8 cm² do desenho correspondem aos 24 mil metros quadrados do mundo real. Ótimo! Agora, basta fazer uma regra de 3 simples. Como assim, professor? Pense um pouco. Se 8 cm² na planta correspondem a 24 mil metros quadrados na realidade, 4 cm² na planta correspondem a quantos metros quadrados na realidade? Fácil! Como 4 é a metade de 8, então 4 cm² na planta correspondem, na realidade, a 12 mil metros quadrados. Que é a metade de 24 mil metros quadrados. Exatamente! Usando o mesmo raciocínio, você é capaz de responder essa? Se 4 cm² na planta correspondem a 12 mil metros quadrados na realidade, então 2 cm² na planta correspondem a quantos metros quadrados na realidade? Basta pegar a metade. 2 cm² de área na planta correspondem, na realidade, a 6 mil metros quadrados. Como o parque tem 2 cm² a mais que o museu na planta, então, na realidade, o parque tem 6 mil metros quadrados a mais que o museu. Legal, professor! Então a resposta é o item A. Existe uma forma mais rápida de resolver essa regra de 3? A resposta é sim. Podemos fazer o seguinte. Juntos, na planta, o parque e o museu têm 8 cm² de área. E isso corresponde a 24 mil metros quadrados na realidade. Ok. Na planta, o parque tem 2 cm² de área a mais que o museu. E queremos saber a quantos metros quadrados esse valor corresponde na realidade. 8 cm² está para 24 mil metros quadrados, assim como 2 cm² está para x. Agora, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Teremos 8 vezes x igual a 2 vezes 24 mil. 2 vezes 24 mil é 48 mil. Então, o 8 que está multiplicando x passa para o outro lado dividindo 48 mil e encontramos que x é igual a 6 mil metros quadrados. Porque 48 dividido por 8 dá 6. Então, 48 mil dividido por 8 dá 6 mil. Então, x é igual a 6 mil metros quadrados. Logo, o item correto é mesmo o item A. Deixe um comentário com a sua opinião sobre a questão e sobre o vídeo. Eu vou adorar saber o que você tem a dizer. Inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!